Música Caros alunos, sejam bem-vindos à disciplina de temas contemporâneos em gestão pública 2. Me chamo Rosmeire e sou a professora que estará atuando com vocês, trabalhando os assuntos referentes a temas contemporâneos dentro de gestão pública. Sou graduada em administração, especialista em gestão estratégica de pessoas, mestre em administração e doutoranda em engenharia de produção na linha de inovação. Trabalharemos juntos a disciplina com o objetivo não só de discutir alguns dos temas relevantes e contemporâneos dentro da atuação da gestão pública, mas muito mais que isso, o objetivo vai ser instigar você aluno, seja cidadão, seja servidor público, a promover mudanças dentro da gestão pública e das políticas públicas em que podemos ter atuação. A nossa disciplina terá a seguinte estrutura, estará dividida em duas unidades de estudo. A primeira unidade contará mais sobre assuntos referentes à contextualização de gestão pública e a importância de modernizar os processos públicos, trazer melhorias, trazer inovações, para tentar adaptar a esse ambiente mutável, um ambiente de muitas mudanças que a gestão pública e as organizações públicas também precisam estar adaptadas. Na segunda unidade, trataremos da importância das políticas públicas estarem aliadas às demandas da sociedade, o nosso principal cliente dentro da gestão pública. Como avaliações, teremos algumas atividades interativas a partir de fóruns, onde podemos participar com pesquisas, com discussões, e eu também estarei presente auxiliando vocês nas análises, nas discussões propostas. Além disso, teremos a avaliação de pesquisa e a nossa tradicional avaliação final da disciplina. No decorrer do conteúdo, teremos dois encontros, a nossa roda de conversa no dia 14 do 6, às 19 horas, e a nossa web conferência dia 28 do 6, também às 19 horas. Encontro vocês nos nossos dois encontros e nas nossas unidades de estudo. Bom estudo a todos e abraços! Tchau! 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 Tchau!